Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de obra para abastecimento de água em município do Ceará. A contratação de uma empresa encarregada da construção de uma adutora para abastecimento de água no município de Acopiara, no Ceará, foi objeto de ação popular por suposta lesão ao patrimônio público. O contrato de 11 milhões de reais foi realizado com dispensa de licitação. Em primeira instância, a Justiça determinou a suspensão do contrato, decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região. No STJ, o município argumentou, entre outros pontos, que as medidas de prevenção contra o novo coronavírus justificariam a modalidade de contratação e que a suspensão do contrato pode comprometer as condições sanitárias da população e o combate à pandemia. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, observou que o pedido do município não informa dados concretos que demonstrem de que modo a decisão do TRF, que suspendeu o contrato, efetivamente traria riscos ou prejuízos à saúde da população. O ministro apontou também que não ficou evidenciada a necessidade de dispensa de licitação por conta da situação de emergência relativa à pandemia. E por não verificar prejuízos à saúde pública, o ministro manteve a decisão judicial que suspendeu o contrato.